Fala meus criptotraders começando mais um vídeo aqui no canal Bitcoin começando uma correção. Eu acredito que a gente deva entrar em uma correção no tempo gráfico diário em breve buscando por um fundo ascendente e devido a toda a movimentação de alta, a probabilidade de formação de um fundo ascendente contra o fundo anterior é muito alta. Então nesse momento aqui como uma oportunidade de trade eu vou ficar observando pelo uma hora entrando em nível de sobrevenda após confirmação desse pivô de baixa que isso aqui vai ser um breve pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas e isso levaria ao início de uma correção no tempo gráfico diário. Se eu levar em consideração por exemplo HBTC, HBTC está corrigindo o tempo gráfico diário buscando por fundo ascendente, HBTC está corrigindo o tempo gráfico diário buscando por fundo ascendente. Então HBTC, HBTC, HBTC nessas moedas a gente vai observar aqui, eu estou até em um short em HBTC que eu vou sair em breve desse short. Nessas moedas a gente deve buscar por fundos ascendentes no tempo gráfico diário, idealmente quando uma hora entrar em nível de sobrevenda. Eu estava até desenvolvendo um indicador que me mostrasse os RSIs de acordo com o tempo gráfico. Olha aqui em cima, a gente tem 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240. Ele vai me mostrando o RSI em tempos gráficos simultaneamente e me mostrando as tendências. Então esse é um indicador que eu devo em breve, assim que tiver tudo muito mais organizado, disponibilizar aí para a galera, indicador de tubarões, mostrando tendências. E também tem um outro aqui que estava testando aqui com alguns sinais sugestivos de áreas de short e áreas de long. Então, por exemplo, aqui ele manda uma área de short, aqui ele manda uma área de short, aqui ele manda um sinal de long. Então são algumas coisas que eu estou trabalhando aí nesses dias para facilitar a vida de todo mundo. Então não se esqueça de esmagar esse like. Se você ainda não me segue no Instagram, cola lá, porque eu estou dando esse passo a passo de como eu estou fazendo tudo isso lá no Instagram. Então cola lá também. Observando aqui Bitcoin, é isso, Bitcoin corrigindo o tempo gráfico diário, é muito saudável a correção. A grande maioria das moedas a gente até se antecipou nesse short em Mana e Sandy. Eu falei aqui para vocês ontem, olha só, que ursos agressivos estão buscando por topos descendentes numa hora em Sandy e Mana. E aí eu até postei isso aqui, quando a gente estava em 0.53, então em Sandy, foi mais ou menos aqui, explicando um pouco, foi aqui ó, 0.53. Por quê? Porque observando o tempo gráfico diário, a gente entrou em clímax de volume. Imagina que você é um boxeador e aí você está no ringue, e aí você luta contra o seu oponente. Seu oponente é derrotado, entra um outro oponente imediatamente. E aí você luta contra o segundo, contra o terceiro, contra o quarto, contra o quinto. Chega uma hora que você entra em exaustão e você não consegue nem mais lutar. Então, exaustão significa mais ou menos aqui a força compradora lutando contra todos os ursos. E aí o clímax do volume é a exaustão desse lutador e aí não tem mais fôlego e forças para lutar contra o próximo. E aí a gente começa a corrigir e buscar por base de preço. Então, entenda o clímax do volume como uma exaustão. E não é um clímax do volume, não é um volume solto no meio do nada, tá? Ele tem que ter uma escadinha de aceleração e entrar em nível de exaustão. Então, eu vou ficar observando por uma hora em sobrevenda na maioria dessas moedas. Vou sair com o meu short em Mana Sand nessas regiões. E a Ethereum está um pouco mais fraco do que o Bitcoin, porque em Ethereum... A voz não está saindo! Em Ethereum a gente tem aqui um pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas. Significa que a gente já começou a correção no tempo gráfico diário. Então, o Ethereum está mais fraco do que o Bitcoin. Então, alarmes no Bitcoin e nas moedas que estavam mais fortes que o Bitcoin. Deixa eu ver o cenário internacional. O cenário internacional está 100% saudável. Não tem... Se você ver o cenário internacional saudável e o Bitcoin corrigindo para buscar o fundo ascendente no tempo gráfico diário, a probabilidade de você formar um fundo ascendente junto com uma hora em sobrevenda é infinitamente maior. Então, queira ver o cenário internacional positivo, que isso vai ajudar o Bitcoin a encontrar uma base de preço no tempo gráfico diário. Lembre-se que as tendências são fractais. E esse indicador aqui vai ajudar nas tendências, olha. Tendência no tempo gráfico menores. Ele vai te dar as tendências em todos os tempos gráficos, olha. Tendência num minuto, três minutos, baixa, 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 baixa. Ele vai lendo as tendências e vai facilitando a vida aí de todos os alunos. Então, é isso. Não esqueça de esmagar esse like e cola lá no meu canal gratuito no Telegram que vai rolar novidade lá. Muito obrigado a todos por assistir e até a próxima.